No último da noite aqui em Cidade Jardim. Atenção, partida para o sétimo par e do maniceira pulou bem, mas ficou para o último. Vai tentando entrar em carreira e o snowboard toma a dianteira, outros animais avançam, Buster Gardes dominou, foi para a ponta, snowboard em segundo e que melhorou lá pelo lado de dentro foi o Olympic Fly que tomou na segunda, depois snowboard, a seguir corre Sib Race, depois corre Sib Lyon, os cinco primeiros, depois do maniceira, último Júlio Cesar e Buster Gardes encostou na cerca móvel, 3 e 4, Olympic Fly que em segundo e snowboard, 3 e 4, em quarto lá por fora Sib Race, do maniceira em quinto, Sib Lyon corre em sexto, os seis primeiros, último número 4, Júlio Cesar e vão para o final da reta, vão descer na grande curva e a ponta é de Buster Gardes, Olympic Fly que se be reis, se be reis tomou a segunda, Olympic Fly que corre no terceiro lugar, enquanto snowboard briga com o do maniceira, depois Sib Lyon, último Júlio Cesar entraram pela segunda parte da curva e o Sib Race em aligério, trem de carreira, vai atrás de Buster Gardes, Buster Gardes meio corpo, o Sib Race em segundo, 4 e 5, Olympic Fly que 4 para o do maniceira, cabeça para snowboard e 2 para Júlio Cesar, na última colocação Sib Lyon, já borda na cabecilha da reta de chegada, com borda na última curva e andam pela reta final, Sib Race entrou dominando a carreira, tirou cabeça, pescoço para o Buster Gardes tentando reagir por dentro, enquanto o do maniceira vem por dentro, Olympic Fly que vem pelo lado de fora, snowboard mais aberto, Júlio Cesar, Júlio Cesar começa da má remetida, cruzar os 300, o trem saiu rachado e eles vão parando os da frente, Sib Race é o ponteiro, Júlio Cesar carrega pelo lado de fora, já vai buscar o segundo lugar, tomou a segunda, snowboard e tomou a terceira, vão passando pelo 100 metros, Sib Race, Júlio Cesar arranca duro pelo lado de fora e já vai dominando a carreira, Júlio Cesar na borda, Sib Race na dupla, a GS Corrêa cruza na faixa final, depois snowboard, está aí, veio lá de...